Tudo bem? Nem sei que dia é hoje, nem sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu decidi começar a gravar uns vídeos, que eu tô com uma listinha, né? Acho que eu falei no canal outro dia, que eu tô com vários de... Nossa, esse braço tá meio molinho, né? Tô sem fazer musculação. Então, e aí tinha vários assuntos, né? Eu fiz até uma listinha aqui pra não esquecer, mas eu vou falar neste vídeo sobre alguns tipos de reabilitação e sobre assumir a responsabilidade sobre a sua reabilitação, né? Eu vou contar exatamente alguma coisa comigo, mas antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever, estamos indo rumo aos 3 mil, e põe um like lá e apertar o sininho, porque aí toda vez que entrar um vídeo meu ou de outras pessoas, vocês podem ver, né? É sempre bom ver um colega, nossa irmandade de tortinhas, vendo a nossa evolução, pra gente poder ajudar outras pessoas, certo? Então, vai lá, se inscreve e põe o sininho pra tocar, beleza? Então, é o seguinte, é... Falei, já me cansei, né? De falar, assim... Tenho que tomar um fôlego. Olha, tem vários tipos de reabilitação, né? Mas, assim, a coisa mais importante que a gente não pode perder de vista é fazer a fisioterapia, e aí tem alguma série de outras coisas que a gente tá trabalhando nesse processo pra melhorar, né? Agora, o que eu vejo de fundamental, depois a gente pode falar de cada uma delas, né? As opções que tem aí, e eu acho que o fundamental é você fazer algo que te dê prazer. Aí, então, alguém falou assim, ah, mas eu não consigo nem andar, quanto mais dançar. Por exemplo, eu gosto de falar sobre a dança, né? Que eu vou agora me aprofundar mais. Eu lembro do... Com um ano, mais ou menos, de AVC, eu fui numa feira aqui do Rio, que tem um forrozinho, e fui dançar, mas eu tava muito torta. Eu fui dançar no forrozinho, e... E aí, o meu parceiro me ajeitou, né? Me segurou, e aí eu meio que deixei meu corpo ir na dança, né? E foi muito legal, porque eu chorei bastante. Porque eu sou chorona, mas antes do AVC já era assim. Porque era uma atividade que eu tinha muito prazer, que, assim, me desesperava o fato de não poder mais, sabe? Então, eu acho que vale pensar nisso com mais carinho, não esperar andar pra fazer, entende? Já tentar fazer, principalmente quem for casado, ter namorado, ou quem pretende ter pode ir praquerar nesse lugar. Porque, geralmente, no lugar de forró, as pessoas não ligam pra detalhes. Você pode explicar que você não tem dificuldades, você pode ter certeza que alguém vai te tirar pra dançar. Então, recomendo isso. Uma outra coisa que eu tenho lido muito a respeito é a hidroterapia ou natação, né? A hidroterapia é bom, porque, geralmente, é uma piscininha bem quentinha, aí relaxa os músculos, se tem ampli... Se tem ampli... Ai, minha mãe tá falando ali, enquanto a gente tá gravando aqui, né? Então, a gente tem uma amplitude de movimento, a água segura o seu corpo pra poder... Você não cair, né? Então, isso é legal. Também, se cair ali na água, você... No máximo que vai acontecer é beber alguns gotinhos d'água, mas você tenta fazer no lugar que tenha barra ou em volta da piscina, né? Aí vem o outro ponto, né? A questão financeira, né? Porque até a Marina, uma amiga nossa, aí falou que em São Paulo tava tendo que vender um rim pra poder fazer a hidroterapia. É, não é barato, não. Mas eu acho que hoje a gente tem condições assim, mais populares, piscinões populares, tem Sesc em São Paulo, no Rio, tem vários lugares no interior, quem puder na sua própria casa. E, enfim, tem que achar soluções pra se reabilitar. Mas o mais importante que eu acho, que eu quero falar muito aqui, é a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas... sobre a nossa fisioterapia... sobre a nossa reabilitação, desculpa. Sobre a nossa reabilitação. Por quê? Eu li isso, inclusive, no livro de Pachopra com o Rudolf Tanzi, A Cura é Você. Eles falavam sobre qualquer doença, tá? Mas eu vou falar especialmente do caso do AVC. Existem milhões de profissionais por aí, existem muitas opções. E, lógico, você não vai poder fazer tudo porque tem uma coisa chamada limitação financeira, né? E tempo também, e cansaço também, e uma série de coisas também. Então, a minha sugestão é que você assume, por exemplo, eu assumi colocar a órtese, comprei a órtese e coloquei. Eu assumi. Porque vários grupos de fisioterapeutas que eu passei, falaram pra mim assim, que eu devia tentar a passada, né? A passada pro pé fazer o movimento da marcha, que é aquele calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé. Naturalmente, pra que voltasse naturalmente. Só que, cara, eu tenho um encurtamento, eu tô fazendo um lugar, mas tem um encurtamento do calcanhar. E eu, com tanto medo de não andar direito, eu entorto o pé. Acho que isso é fisiológico do AVC, que é o pé de equino, mas é também o status do cérebro protegendo o meu próprio corpo de mim mesmo, né? De que eu não caia, pra a coisa não ficar pior do que já é, né? Então, eu acho importante. E aí eu coloquei a órtese e a médica do Sara falou que eu tava assumindo, eu tava indo muito bem na reabilitação lá. Depois o Lucie falou também que tava indo muito bem. Então, assim, eu acho que assumir as nossas próprias dificuldades e eu acredito, assim, que a órtese não vai ser pra sempre, mas eu me sinto muito confiante em andar com ela, entendeu? E, nesse momento, a importância que tem é estar confiante. Isso é o mais importante. E, com a órtese, dá pra dançar, entendeu? Então, essa jogadinha a gente tem que fazer. O que eu preciso pra fazer? Aquilo, né? O que eu preciso pra nadar? O que eu preciso pra dançar? Então, essas coisas que tem que buscar soluções, né? Eu acho que isso é importante nesse primeiro momento. Eu acho que a gente vai falar mais sobre tipos de reabilitação, tipo técnicas, etc. Até pra vocês entenderem a minha linha de pensamento sobre algumas técnicas. Por exemplo, eu não conheço profundamente a técnica do Perfete, mas não tem muito profissional ainda que conhece a técnica, né? Ele usa muito a mente, mas eu acho que... E usa muito a questão da acessibilidade. Eu acho que a Juliana tá fazendo um excelente trabalho em montar um instituto lá pra treinar fisioterapeutas, pra estar apto a isso. Mas ainda é muito prematuro e talvez a gente não tenha condições financeiras de fazer isso. E nem por isso a gente vai deixar de se reabilitar, viu, gente? A coisa continua. E aí tem várias... Reabilitação cognitiva, ler muito, sabe? Utilizar essa fase de estar parada.